E aí, galera? Um guarda aqui com vocês, dando sequência à nossa jogatina de Rogue Tech. No último episódio, o Legion levou um headshot e saiu com um de HP na cabeça. É, vida que segue. E a gente vai ter que fazer as missões agora com a Wraith no lugar dele. Que vai ser emocionante, pra dizer o mínimo. Então, beleza. Vamos esperar os dois dias aqui. Ok. Bom, isso muda um pouco as coisas. Agora, Tokaxa virou Ice Helium. A gente estava defendendo o sistema e mesmo assim não conseguimos defender. Tudo bem. O que me tira acesso da Store. Isso muda as coisas. Então, a gente vai ter que ir da Navigation e ir pra outro lugar. E vamos ver se tem um Hells Horses aqui no norte. Porque se não tiver, a gente vai ter que passear de verdade. Ainda tem o Bear Cloud aqui. Battlefield, Dance Cloud, Vulcan, Inner Sphere, Medium Gravity, Reach, Terra World, Tainted Atmosphere. Tá. Aqui demoraria quantos dias de viagem? 14. Então, vamos pensar em outras opções aqui. Tá. Aqui embaixo eu sei que tem mais coisa deles. Demoraria 45 dias. Vamos ver. E é pra cá que nós vamos. Vanguard, por que você está indo pra aí? Por conta disso aqui. Isso aqui é um planeta que pode spawnar os Omegas, os Titans, ou sei lá como é que chama. Os Macs de 200 toneladas. Os Macs de 200 toneladas. Certo? E que tipo de planeta é isso aqui? A desgreta disso aqui é que ele é um Megacity. Vamos ver o de baixo. O de baixo é um Ice World, que é onde eu queria ir, mas não. Como aqui demora 36 dias pra ir e aqui demora 45, eu tô inclinado pra ir primeiro pra esse Dagda, certo? Fazer as coisas. Na hora que a gente tiver com as lances prontinhas, aí a gente vem pra cá pra buscar os Macs. O que tá me incomodando aqui é que é um mundo árido e Megacity. Por que que isso me incomoda? Porque a engine desse jogo é uma bosta. Jogar em cidade faz os tempos de loading ficarem ainda maiores e eu não queria isso. Isso que é foda. E é literalmente a opção que a gente tem, tá gente? Disso, tipo, os clãs acabam aí. Qualquer coisa tá muito longe. Ah tá, só tenho certeza. Qualquer outra coisa tá muito longe. Então, a gente não tem opção. Então, eu vou seguir o meu instinto. A gente vai fazer algumas missões aqui no planeta de gelo. E depois a gente vai pra lá quando eu tiver com todos os Macs prontos. Beleza? Então é isso. Travel. Sete cars. Regulando agora, Commander. Então, aqui o cara tá falando. Um outro capitão falou que a Magpie é uma traidora, desonesta e tal. E vamos falar com ela sobre isso. Ela tá falando que nada disso é verdade. Beleza, não teve nenhuma consequência. Ela só negou tudo e falou que o comandante antigo dela é um bosta. Beleza. Bom, falta um dia pra o Zeus e o Lone Wolf ficarem prontos, então vamos lá. Agora é hora da gente brincar aqui. Spoiler adianta. Provavelmente esse episódio não vai ter combate. que é viagem e fitar tudo isso aqui e vai chão. Então vamos lá. Bom. Eu não mexi em nada aqui, né? Não. Ótimo. O Zeus. Como é que nós estamos? O Zeus eu dei uma adiantada ali. Tá, beleza. Então vamos lá. Refit. E esse aqui é o primeiro ador de cabeça nossa. Então vamos lá. Agora que eu tive tempo pra pensar no fit dele, eu realmente acredito que o fit certo dele gire em torno desses IATM9. O 12 acho que não cabe. Cabe, tá? A gente pode pôr um IATM9 e um IATM12. Os dois juntos. Beleza? 5 pra 9 tubos. Ok, o 12 é até mais eficiente. Fit 24, Fit 18. 600 metros. 600 metros. Beleza. Então aqui a gente já tem os nossos dois mísseis. Por quê? Porque isso me libera... Deixa eu achar onde tá. Isso. A opção de eu usar o IATM AMP. Tá aqui. Na minha opinião é a melhor munição de míssel do jogo inteiro. Ela tem um dano legal. Ela zoa o movement, o accuracy e o hit management do alvo e estaca até 6 vezes. Beleza? Então, se você acertar os 6 tiros, você reduz o accuracy do alvo em 6 por 2 turnos, o movement em 60%, aumenta o hit generation em 60% e o mech tem 1.5% de chance de shutdown por hit e estaca até 20 vezes. Dito isso, você tem duas maneiras de pensar. Isso daqui dá 21 mísseis, que dá o máximo de chance de shutdown, só que drena a munição. A outra opção que a gente tem, que eu não sei nem se a gente tem os lançadores, seria deixar 2.9, tá certo? E poupar 3 tiros pra ter mais longevidade na munição. Tá bom? De qualquer maneira, a gente vai decidir. O que eu tava pensando em fazer seria pôr tipo 2.6, por exemplo. Alguma coisa nessa linha. Mas vamos com calma. Então aqui a gente tem a munição IATM AMP, que a gente só tem 1 tonelada. Essa munição é super rara. Tem meia dúzia de mechs só que usam ela. Então, é o item que eu mais tô buscando nesse momento. Beleza? Isso aqui é lixo, que é protomech. Isso aqui é munição HE. E a gente tem a IATM normal. A IATM HE faz um dano do capeta, mas ela tira 50% o range de uma arma que já não tem range. Então eu nem sei se eu vou colocar. Beleza? Então, por enquanto, a gente vai ter a IATM normal pra poder fazer dano. Então a gente tem 60 tiros. A gente tá atirando de 21 em 21. Passam as contas. São 3 voléis. Acabou a munição do mech em relação aos IATMs. Pesado. Os plasmas, por enquanto, deixa aí. A gente tem um plano pros plasmas. As outras armas. A arma balística dele. Deixa eu ver onde fica esse trem. Não? Deve estar aqui. É aqui. Esses 6 mortars 2 estão reservados pra um mech meu, que é o meu mech de crowd control. Que vai ter os mortars e os LRMs. Tá? Ele vai estar usando TF, Smoke, Flare, o caralho A4. Beleza? Então eu vou, nesse mech, colocar 2 mortars 8. Pra fazer dano. Beleza? Ok? Beleza. Então vamos lá. A outra arma que eu queria ter nele era esse ARP PC com CAP. Eu olhei na Wikipedia, na hora que você usa o capacitor, ele aumenta o dano pra 100. Só que o hit vai lá pra 80 e alguma coisa. Então eu nem sei se vale a pena usar isso aqui. Mas, por enquanto, é ele. Tá certo? Beleza. Tamo no caminho. E os plasmas, mano? Pra amplificar o dano de calor. Certo? O plasma reduz, ou aumenta o hit generation do alvo em 30%. Junto dos IATMs, junto dos mortars que eu vou usar, é shutdown no cara. Esse é o plano. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Próxima coisa que a gente precisa aqui é o motor. X, 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 L sem nem pensar duas vezes. Certo? Talvez. Porque é espaço. Esse é o problema do X, X, L. Então, vamos tentar com o X, L primeiro. Aí aqui o cord, ele é um cord 300. Sem novidade. Pode ser esse que tá danificado, a gente tem tempo pra reparar ele. Vamos tirar esse pull anti-flush por enquanto. A gente tá usando o giro defense, que eu não tô disposto a abrir mão nesse MAC. Eu acho que isso aqui é essencial pra ele. Aí a gente vai colocar um hitsync kit do clã. Que mesmo problema, não tem problema de estar danificado, a gente repara. E aí a gente tá com alguns problemas já no MAC. Primeiro, peso, 80.13. Tá certo? Segundo problema, o hit efficiency tá daquele jeito. E a gente já tá usando um exchanger. Então, eu já vou dar o call. Esse RPPC com cap, provavelmente a gente nunca vai usar ele nesse MAC. A não ser que eu fique um turno sem atirar os mortars, ou os IATMs, ou os plasma cannons. Que não vai acontecer. Então, nem adianta muito pull. Ou adianta, não sei. Às vezes a gente tira e plasma. Calma. Vamos por partes. Vamos fazer primeiro as coisas essenciais. Então, aqui, ó. A gente tem as nossas munições de mortar, que eu tô guardando desde o começo do jogo. Munições notórias. Acid. Faz 70% a mais de dano na armadura. E faz com que o alvo receba 5% a mais de dano. E destaca. Ou seja, isso aqui é 8% a mais de dano no alvo. Beleza? Certo? O airburst é pra explodir vetol. Coisa que voa. Você vai poder atirar os mortars no ar. Beleza? Faskan é a melhor munição que tem aqui. Porque é o seguinte. Ela coloca 8 minas por projétil. A gente tá tirando 16 projéteis. E a mina tem 35% de chance de trigger. E faz 5 de dano. Então, a vantagem é que a mina do mortar dói pra caralho. Beleza? Além disso, a gente tem outras coisas interessantes, que é o mortar inferno, que faz 2 de dano de área, 2 de hit por área. Ou seja, é 16, 32 de hit. E o mais importante, ela sempre queima o terreno. Que é a coisa legal disso daqui, tá? Então, munições que a gente quer ter. E tem 40 tiros em cada um. Então, a gente atira 16 por vez. Daria... 2 turnos e meio. Mortar 8, drena a munição. Então, cada 2 toneladas dão 5 turnos de tiro pra gente. Então, mortar inferno. Mortar inferno. Eu quero 2 mortar ácido. E aí, a gente tem aqui, seria... São 80 tiros. Daria 5, 10 turnos atirando os mortares todo turno. Beleza. Sempre com ácido ou inferno. O guided faz dano diário. E faz um pouquinho mais dano, tem mais accuracy. Então, se eu precisar de accuracy, ela é uma boa pedida. Se eu quiser ir boss to the wall com munição, eu posso colocar as 2 toneladas de guided também. E ele nunca vai ficar sem munição. Beleza. Isso já me faz querer dropar esse IATM. Porque a gente não vai ter o peso pra ele, tá? Então, a gente vai ter que usar um IATM 9. E é até bom que preserva um pouco a munição. Beleza. E a gente ganha alguns slots. Beleza. Então, tá aí. Deixa eu dar repair, porque tá me irritando. Tá. Então, a gente resolveu o problema da munição parcial do IATM. Então, o IATM a gente tá atirando de 18 em 18. A gente tem 60 tiros. Então, isso daqui dá pra 6 rounds. Então, eu ainda vou precisar de, pelo menos, mais uma tonelada de IATM. No mínimo. Beleza. Então, aí a gente tem mais ou menos 9 tiros. Ou 9 rounds atirando. Tá. Então, vamos lá. O plasma. O plasma. O plasma tem dois problemas. Ele pesa muito. E eu acho que pra essa build aqui, ele vai ficar muito quente. Eu posso deixar o plasma pra usar em outro MAC. Mesmo porque aqui a gente não tá ganhando os bônus de accuracy do braço. E esse MAC já não vai ser um MAC muito preciso pra começo de história. E a gente já tá com muito problema de calor. Tá. Tá muito longe do hit. Então, eu acho que esses plasmas estão sendo desperdiçados nesse MAC. Beleza. E a gente já tá com um hit que faz um pouquinho mais de sentido. Ok. Próxima coisa agora. Internals. Hit. E hit. A gente vai usar o Emergency Cooling mais 2 nele. Beleza. Aí você fala, mano, por que você tá colocando o Emergency Cooling mais 2? Porque se eu precisar de um turno fritar o PPC com tudo, no turno seguinte o Emergency Cooling segura um pouquinho pra mim. Dito isso, eu também deveria colocar um Hitsync Kit de Cooling aqui. Mas só o Emergency por enquanto tá bom. Vamos ver se a gente resolve isso com o resto. O que mais? O próximo item aqui dele, com certeza, é um Advanced Optics MAC 3. Beleza? Porque eu quero ter esse 1 de accuracy, porque esse MAC não é a coisa mais precisa do mundo. Cada pontinho que eu puder tirar é bem-vindo. Estamos indo bem. Aqui, eu tava pensando em colocar os Upper Recoils nele. Não é nem pra mitigar o Recoil, porque isso o piloto mitiga sozinho. Era pra dar mais um de Army Accuracy. Só que isso vai me custar uma tonelada e meia do Mac, que ok, a gente pode se dispor. Beleza? Beleza. Colocar o Apple Mount Heat pode ser interessante, só que, de novo, é muito pesado. Só pra tirar o Heat do Pips. Eu acho que esses 3% de Heat, eu consigo eles com o Heat Sync. Então, eu não acho que vale a pena. O único problema de eu pôr os Upper Recoils aqui é que me sobrou um Upper Recoil só. Se eu precisar ir em outro Mac, bom, aí a gente chega no problema quando ele é console. Então, isso resolve o nosso problema de munição. Tá certo. O que mais que falta? ECM. Esse Mac, eu queria muito pôr um Angel nele pra deixar o tempo todo no passivo. O Sensors Command, o que que ele faz? Vamos ler. Ah, ele já tem sensor, eu não posso, por causa do Sensors Command, de verdade. Ele já tem EWS. Ó, só pra vocês verem. Tá. Então, o Sensors Command já me faz isso. Então, vamos ver. Eleitor em Corp. Air Suites, blá, blá, blá. Protege os aliais com o de escudo. Tira o escudo de 3. A gente nunca vai usar o tiro escudo, então é só protege o escudo. Coloca o ECM Shield de 1 no Carrier. E reduz o jamming. Aumenta o Sight, Sensor Distance, Counter de ECM Stealth, Improves Info, e os inimigos do ECM 2 Subping. Esse sensor de comando não é ruim, tá? Só que é o seguinte, o problema dele é que ele pesa 2 toneladas. Esquece o Command Copy, mas seria muito melhor eu usar um R12 Sheet Beacon pra isso, porque o alcance dele é 310 metros. Ou colocar o Nova Seals, porque o Nova Seals tem 210 metros, ele tem acho que 180, não é isso? 180. Então, o alcance dele é pequeno. E ele pesa 2 toneladas. O Nova Seals, sozinho, pesa 1,5. E aí eu libero pra poder colocar algum outro sensor, talvez mais útil. que seria... Sei lá, eu nem tenho ele aqui. Ou eu deixo o Sensors Command mesmo e libero o peso do Mac. O meu medo é só que esse Mac tá ficando sem ECM nenhum. Isso é um pouquinho assustador. Tá, vamos ver os restos. O Poço de Piroca Command, esquece, tá? Esse aqui é o motivo de eu querer tanto esses EOS, é esses dois carinhas. Ele te dá mais 2 de resolve game pra todo mundo, 1 de iniciativa, mais 2 de iniciativa pra todo mundo, que é a parte mais importante. Ele aumenta o Base Sight em 75 pra todo mundo, que é insano. E é isso. E o FCS, ele me dá Breaching Shot, ok? Ele dá mais 1 de accuracy pra todo mundo. Ele te dá mais 1 de accuracy, então tá bom. E ele aumenta o dano das suas armas em 10%, que é legalzinho. Então é só o Sensors Command aqui que eu não tenho muita certeza, mas... Vamos ver. Se eu não for pôr, eu pôria o Sensors Recon, por exemplo. Ele me dá um Low Tier ECM de 1, que é legal. Que eu acho que é o que eu vou fazer mesmo, tá? Eu acho que a gente vai abrir mão desse Sensors Command de novo, porque isso aqui é um Nova Seals pioradinho. A única coisa muito forte do Sensors Command é aquilo ali, de que os aliados recebem 3 de sensor e 2 de sight distance. Não, não mesmo. A gente vai usar um Sensor Recon aqui no lugar. Beleza? Eu quero esse... Esse Jammer aí de Low Tier, esse M1. Sensors Command é legal, mas o Sensors Recon é melhor. E aí me libera pra pôr ou um Nova Seals, que eu não posso por causa do Sensors Recon. Ok. Aí eu teria que pôr um Sensors Sniper nele, que a gente nem tem um guardado, mas calma. Vamos pensar. E o Sensors Sentinel? Não. Ele ocupa dois slots, tá fora também. O C3 Unit? Isso aqui não faz muita coisa. É muito peso pra pouca coisa. Tá. Aí eu não posso pôr e eu seria obrigado a colocar o Angel ECM aqui mesmo, que é o que eu queria fazer desde o começo. Beleza? Então tá. Aí a gente tem o nosso Low Tier ECM, a gente tem 10% de Sensor Range, a gente countera um de ECM, me dá Target Information, ok. E o Angel ECM no passivo, que é o que me interessa, ele me dá um Shield de 5 e countera o Jamming de 5 no QR. Beleza? Então a gente deixa ele com o Angel sempre no passivo e call a Day pra proteger ele. Porque, de novo, isso aqui é um Mac de 85 toneladas, ele não aguenta apanhar muita coisa. Tá? Ok. Beleza. E agora Hit. Internals. Aqui. 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 Aqui eu vou achar. Aqui. Isso. Então Hit Sync Double do clã. Um que não esteja danificado, por favor. Obrigado. Aqui. Aqui. E sobrou um Slot. Como é que a gente tá de Hit? Ainda quente pra caralho. Tá. Então, opção um pouquinho diferente. Em vez de usar o Angel, que é até bom, porque não vai me dar dor de cabeça de toda hora ter que ficar pondo ele no passivo, a gente vai usar o Guardian ECM do clã. Tá? A gente perde dois pontos de Shield, de Jamming, ou de ECM nesse Mac, mas libera os dois slots pra eu poder pôr outro Double Hit Sync. Tá? E a gente pode pôr ele no bracinho do Amor aqui. Porque se perder esse braço, esse Hit Sync não vai fazer diferença. Beleza. Agora, por que que eu pus Guided Half? Eu não sei. Falta eu não ter Guided inteira. Tem sim. Tá aqui. Armor Guided. E peraí. Se eu colocar uma tonelada só de Guided, que eu não vou usar todo o tempo, tá? Guided é pra fazer dano. E o dano do Mortar não é grande coisa. 64 só. Beleza? Isso aqui é só pra quando eu quiser não usar as outras munições. ter uma opção que tem uma chance de Hit maior se eu precisar acertar tiro ou algo assim. Tá certo? E aí, em vez de usar o Guardian ECM, me libera o espaço pra gente poder pôr o Angel. Nossa, o Angel pesa duas toneladas. Uau. Hum. Opções? De novo. Tá me incomodando um pouquinho ao Hit. Se fosse tipo 110, 109, eu tava tranquilo. O jeito de resolver isso é tirar esse RPPC com o capacitor. daqui. Ó. Weapon. Aqui. Pongiar Pips normal. Ele ocupa um slot a menos e pesa uma tonelada a menos. Se eu tirar você, aí eu posso vir aqui, ó. colocar outro Double Hit Sync, tanto faz o lugar. E eu posso colocar um novo Aseus nele? Não. Um Guardian ECM. Hum. isso aqui me deixou com exatamente um de Hit Deficience. Tá. Agora, meninos, é aquela hora que eu pauso o vídeo, eu vou quebrar a cabeça e eu já volto. Beleza, meninos, então o setup final virou isso daqui. Aí vamos conversar um pouquinho. Primeiro, existe munição de ATM incendiária, tá certo? Quando a gente pegar ela, aí a gente vai poder fazer o combo de derreter o cara vivo com os Mortars Inferno junto do IATM. Até lá, AMP é a nossa melhor opção. Beleza? Então, a gente faz com que o inimigo gere mais calor. Tá certo? Essa é a ideia. Os Mortars. O ácido, como esse Mech é o meu Mech mais leve e ele é o meu Mech de comando, ele tende a agir antes de todo mundo. Essa é a ideia. Beleza? Então, eu posso abrir o turno fritando o ácido nos caras, no grupamento deles e fazendo com que eles tomem mais dano. Certo? O PPC, eu estava debatendo se eu colocava os dois Plasma Cannons ou o PPC e eu optei pelo PPC porque, dois motivos. Primeiro, o PPC tem mais range, é o primeiro deles e o segundo, o PPC tem mais dano também, por conta do range e ele não tem fall off, igual o Plasma tem. Então, o Plasma, ele perde alcance muito rápido. Embora o Plasma faça com que o alvo aumente ainda mais o Hit Generation, que comba muito bem com o IATM, não acho que é melhor do que o PPC para esse Mech. A gente tem que ter um pouco de dano também. O Mortar Guide está aqui, principalmente para destruir Protomech, Power Armor, essas coisas, beleza? e se não, a gente vai estar sempre usando o Acid e o Inferno, a não ser em ocasiões especiais. Tem todos os Double Hit Sinks do mundo, a gente conseguiu ficar com sobrando dois de Hit, por isso que está esse weapon mount Hit aqui, para aliviar um pouquinho o PPC. Coloquei os dois Upper Recoils, tecnicamente não precisa desse Upper Recoil de cata, a gente pode pôr outra coisa depois, mas a build montou certinho por conta dos números de slot, eu não quero mexer nisso aí agora, tá certo? Então vai custar 3.8 milhões, 12 dias, o mech está pronto e a gente tem o nosso Command Mech, beleza? Em termos de Command, os Cyclops também dão bônus muito bons, mas em termos de mech do clã, esse Zeus é o melhor Command Mech do jogo disparado, tá? Eu olhei mech a mech, beleza? Esse cockpit de command dele, que dá Resolve Gain e principalmente mais 2 iniciativas pra todo mundo, é insano isso aqui, tá? É insano. E o FCS não é nada mal também, porque ele dá accuracy pra todo mundo na aura dele. Agora, qual aura que é, só Deus sabe. A gente vai descobrir depois. Beleza? E os 10% a mais de dano não é ruim não, ajuda o PPC, ajuda os Mortars e obviamente os ATMs. Então a busca que a gente tá agora de item pra esse mech são as munições especiais de ATM, que seria mais uma tonelada de amp e uma de inferno. Aí o mech tá prontinho, não muda muito disso daqui o setup dele não. Se eu achasse um prototype Double Hit Sync Kit, a gente ia fazer um mech muito melhor, porque eu podia trocar esse IARPPC daqui e colocar o IARPPC Cap. Tá? Então tem muito caminho ainda pra isso aqui upgradear, mas por enquanto é isso. Então, validade. Vou confirmar. Beleza. A Angroboba voltou. A Angroboba vai levar um rework total, provavelmente. E é irônico, né? Porque agora que eu coloquei as LBX20 nela eu vou dar rework no Mac. Ai, ai. A vida é injusta mesmo. Ou eu não dou. Porque assim, eu tô considerando, eu quero rodar ela pelo menos uma missão assim pra ver a viabilidade do feat que a gente fez antes de decidir mudar. Se eu achar que ainda não tá sendo legal desse jeito, a gente troca e faz esse feat dela de hack 10, que é o feat certo dela, e aí eu puxo o King Krab pra fazer alguma coisa no lugar. Tá? Então, vamos tentar uma luta assim. Se ficar ruim, a gente troca as armas. E por último, você. Antes de mexer em você, eu preciso mexer em você. Então, vem cá. Refit. Aqui a gente vai tirar o multitrack. A gente vai tirar os LRM 5. A gente vai tirar os LRM 10. A gente vai tirar a munição de Magpulse, toda ela. Beleza? A gente vai tirar a munição de Chaff, toda ela. Ok? E aí a gente liberou um monte de peso e um monte de espaço pra deixar esse Mech ainda melhor. Tá certo? Tá certo. Vamos pegar essa munição incendiária e deixá-la aqui pra eu me organizar. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui nas Weapons e vamos colocar mais uns LRM 15 nele. Beleza? Então, tá aí. 94 de 98 Hit. A gente vai resolver isso aí daqui a pouco. Vamos tirar esse Patchwork Materials por enquanto. Vamos devolver você pra cá e você pra cá. Aí agora, a gente tem a opção de usar só munição que faz dano. Certo? Esquece munição de suporte. Não vai ser nesse Mech que a gente vai fazer isso. Esse cara tá aqui pra pregar a maior porrada que ele pode pregar. Beleza? Beleza. Dito isso, esse Targeting Computer talvez não seja o melhor Targeting Computer pra ele. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no equipe e ver o que a gente tem. O Targeting Computer do clã me dá Offensive Push de mais dois em vez de um Gevejo. E aí, vocês vão virar pra mim e falar Tavan, e qual é a vantagem? Poder usar Warlord com o Archangel. E fazer com que o Battle Computer de clustering e todo o restante tenha um uso melhor. Certo? Que é o que eu tô inclinado a fazer. Mas vamos com calma. Então, vamos lá. Uf. Porque esse computador de Evasion Ignore ele vai ser útil no outro Mech que não é esse. O Mech é de suporte. Que eu preciso que ele acerte os tiros. Melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Ok. Sensors Tracker pra dar pra gente mais accuracy e a Long Range. Não tem por que não usar isso nesse Mech. Gunner A e Gunner B. Beleza. E o Enhance de Image é a mesma coisa. Tá certo? Dá mais accuracy pra gente. Beleza. Então, vamos lá. O que mais? Vamos vir aqui olhar as nossas munições possíveis. Então, eu adoraria outra tonelada de incendiário. Obviamente, outra tonelada de Hydra. Super bem-vinda. Meia tonelada de Thandem dá pra gente 40 tiros. Que não é suficiente. Uma tonelada dá 80. Porque, claro, a munição Thandem tem que ser a especial em quesito de quantos mísseis vêm por tonelada. Toda munição vem 120. Menos a Thandem. O que me faz gostar ainda menos dela. Posso. Ficou o seguinte. Eu tava pensando em colocar uma Thandem porque a gente atira são 120 mísseis. Isso dá 240 de dano direto pro Internals. E, tecnicamente, isso mata qualquer coisa. Se eu pôr uma tonelada inteira, a gente atira 80. Então, seria 6 launchers nossos. E a gente esvazia os outros últimos dois ficam sobrando. E considerando que isso aqui só serve pra destruir Power Armor ou, desculpa, Tank, eu acho que tem os melhores e essa munição infelizmente a gente vai acabar não usando ela. Próximo. Chef, não. DF, tá bom. Um volei só. Eu adoraria pegar duas FTL ou pelo menos uma, meia tonelada. pra quando a gente precisar dar aquele clustering perfeito e destruir um torso com o Call Shot. O que mais? Swarm é só pra destruir coisa, não precisa. E agora, a gente tem a opção de usar as nossas standards que eu tava doidinho pra fazer. Então, a gente pode pôr as duas standards augmented e isso daqui me dá literalmente dois voleis de munição de mina. Que é um puta de um campo minado. Talvez colocar até um pouquinho mais, mas eu não acho que precisa porque a Thunder é meio situacional. Ela é remisensor e a gente nunca vai pausar. Beleza. Então, agora, a gente vai colocar meia tonelada de FTL, que é a meia tonelada de FTL que eu tenho. De novo, não tem problema. Se a gente precisar daquele Call Shot que não pode errar, a gente tem 60 tiros pra fazer isso. Que ajude em alguma coisa. sendo bem sincero, a não ser que eu vá trazer uma tonelada full disso aqui, eu nem vejo muito por que trazer. Então, com certeza a gente precisa de mais uma tonelada de LK. E beleza, então a gente ficou com 3 de Artemis, 2 incendiárias, 2 hidras, 2 LK, 1 DF e uma swarm. E a gente está com um monte de slots sobrando, que é bom. Certo. E aí, a gente vai vir aqui no internos. Eu estava pensando em pôr um NSS nesse mech. Só que o hit vai me matar se eu fizer isso. E outra, a gente está atirando tanto com fogo indireto nesse mech que sendo bem honesto, eu nem sei se ele precisa de NSS, essa que é a verdade da coisa. segura o plano do NSS com ele. Vamos tirar esse radical hitsink dele, que eu não quero deixar isso nesse mech. Vamos colocar um hitsink comum. O que mais? a gente está precisando de hitsink ainda, um só resolve. Vamos pegar você que está danificado, depois eu reparo ele. E aqui agora é hora de usar os patchwork materials. Então, um T1 aqui, um T1 aqui, pode pôr um T1 no CT, deixa eu tentar tirar essas munições dali, que eu não estou gostando delas, onde elas estão. Tá, peraí. Se eu colocar a LK aqui, colocar outra LK aqui, beleza? Tira esse patchwork T1 daí. A gente pode pôr um patchwork T2 aqui. E eu economizei. Os T1s são valiosos, porque eles ocupam um slot só. E você só pode pôr um patchwork por slot. A gente ainda está 0.6 pesado demais. Não dá bola para esse hit efficiency não, porque está faltando 6 de hit efficiency aí, tá? Ah, o que mais? Seria tirar armadura agora. 0.6 de armadura é pesado para tirar. eu não quero tirar o novo Sils dele, é importante ter esse Mac. E eu não queria colocar meias toneladas de munição nele, porque de novo, não faz muito sentido usar meia tonelada com ele. Tá. A minha outra opção seria em vez de colocar o o hit sync, colocar a cooling pod, só que o Mac fica sempre com problema eterno de aquecimento dele, que eu estou tentando tirar. Porque isso aqui é build final, eu não vou mais mexer nesse Mac depois que acabar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte ó me dói fazer isso mas é o jeito. Sem aqui atrás 65 aqui A outra opção seria tirar o novo Seals e é o que eu vou fazer pronto desencana do novo Seals PC Mac e a gente vai dar um ECM decente para ele pronto você vai ter um guard ECM do cão isso resolve eu estou tirando armadura demais nele isso vai voltar para me morder eu tenho certeza disso ok então vamos fazer ele assim e aí eu posso aumentar armadura e de novo isso dá um ECM decente para ele então ECM tipo de 3 que não é meu Deus que grande coisa mas é um pouquinho melhor e aí eu posso subir a armadura das pernas um pouco que estava me incomodando além da imaginação ter menos de 180 nas pernas e eu também posso colocar um pouquinho a mais nas costas que também estava me incomodando beleza então essa aqui é a build certo perfeito mas não vou mexer mais nisso aqui eu só estou pensando no targeting computer se eu dou mais bola para o offensive push ou se eu dou mais bola para o evasion como é o archangel que vai usar isso aqui eu vou manter o offensive push eu acho que é mais útil para ele de novo quando a gente precisar dar aquele calchote para arrebentar alguém no CT eu vou arrepender muito de não ter isso então beleza engine hit 5 mais 2 armor structure tudo bonitinho esses perceberam que esse mech não usa nem ferro fibroso e nem endostil esse feat aqui só dá para fazer no dare wolf qualquer outro mech do jogo sem exceção você não consegue montar esse feat aqui é vivendo e aprendendo validate confirmar e aí entra agora o nosso mech de suporte ultimate que é o lone wolf então refit e vamos lá primeira coisa que eu quero pôr nele é o camilleon lps ah o camilleon é a armadura ok droga faz sentido ele é equivalente do nss tá 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 eu tô confundindo com a outra armadura então deixa eu só ter certeza que eu não tô ficando doido não eu não tô beleza então stealth mesmo era a armadura que tá na agroboba que dá mais stealth pra ela é a armadura que eu quero aqui então quer saber de uma coisa volta eu falei que a gente ia testar esse feat da agroboba não falei eu menti vamos lá tchau lbx20 tchau lbx20 tchau active camouflage que eu preciso de você em outro mac tira essas munições daqui o novo acios pode vir pra cá pode tirar esses srm6 também por enquanto provavelmente vai tirar pra sempre e aí é o seguinte a arma dela rack 10 beleza e é por conta dos quirks dela de accurate weapon ac certo beleza ela não precisa mais do mask certo mais ou menos rack 10 tem alcance de 570 metros só vocês estão vendo os problemas né a gente vai chegar lá calma vamos pôr munição primeiro dessas racks hein ultra c ultra c ultra c lbx rack rack 5 rack 10 tá aqui então a gente tem 25 tiros em cada double beam certo a gente precisa de 4 double beams então vamos lá eu tô olhando já o peso esquenta não beleza beleza então aqui a gente tem o target em computer mark 2 e o ideal pra ela seria o tc inersphere que dá calchote porque é o mesmo problema do tem uma binha a mais é o mesmo problema do do legion tá certo a gente quer calchote accuracy então como a gente não tem calchote accuracy esse aqui talvez pra ignorar evasion ou a gente coloca o do tc pra ter offensive push accuracy e poder usar offensive push e como o rack trava pra caralho ela tem 7% de chance o certo é pôr o tc sem ser mach 1 sem ser nada a gente vai buscar em algum mech tirar e pôr aqui beleza porque de todos os mechs isso é o que mais precisa daquele tc tá beleza vantagens disso aqui a build é relativamente fria tá então cadê a gente não precisa do radical hitsync pode colocar um hitsync normal do clã a gente tem todos os pontos de estrutura do mundo sobrando então pode pôr um endostil beleza reparar isso aí já resolve muito do problema de peso dela ok ok estamos caminhando eu vou colocar as munições tudo desse lado só pra organizar se eu colocar o mask e o active camuflagem o perco active camuflagem faz sentido pra ela tá peraí só por ciência tirar o core 350 e pôr um core 300 bem melhor o nova seals tem que vir pra cá e o active camuflagem cabe aqui precisa de 3 slots adicionais pra isso então não acho que a gente vai usar active camuflagem nela não muito slot e muito peso então o que mais as coisas óbvias eu tô com lembra que eu falei que ia precisar dos upper recoils pra outra build e eu coloquei no Zeus e eu falei que aquele braço dele não era necessário é aqui tá então esse weapon mount recoil é importante porque a gente vai ter um de recoil do mac um de recoil daqui são mais dois pontos passivos do piloto e um da skill de control de boa a gente consegue tirar 5 de recoil o rack 10 ela tem um de recoil por tiro se a gente atirar mais de 4 tiros de rack tem recoil beleza e Ivan como é que mitiga isso na hora que o mac esse mac aqui tiver pronto a gente vai ter o weapon mount recoil aqui embaixo que eu tirei mais um e o quick dele de especialização de auto cannon tira o último recoil beleza então precisa de pôr o upper e o lower mount recoil pra ele dar certo e você poder ser feliz com a sua rack 10 tá só que o dano da rack 10 é acima de 300 é 320 alguma coisa você faz 600 mais de 600 de dano com esse mac se você der full burst tá certo então a gente vai precisar dos dois beleza tem que deixar .95 sobrando pra pôr aqui beleza o que elimina os SRMs por mais que o SRM seja legal o alcance dessa arma é bem maior do que o do SRM6 eu não acho que ela consegue chegar perto pra usar e os SRM6 vão consumir 4 toneladas e meia que a gente não tem no Mac então esquece tá então beleza tem que deixar .95 sobrando o core tá certo o NSS dormindo o Advanced Optics a gente agora pode colocar o Mac 3 que a gente tem uff beleza só muda o alcance a diferença é essa e aí a gente teria que tá com 94.25 pra tá certinho o peso dela ah é aqui que fica o terceiro MIS eu tava procurando Gunner e suporte é essencial pra ela o giro defensa é legal pra ela por conta do Virtual Reality Pod o Mask e o Supercharger eu não quero tirar porque de novo isso aqui não tem alcance infinito 570 metros é bem pouquinho beleza e por enquanto é isso tá aí o restante das coisas a gente precisa esperar o Zeus ficar pronto senão não tem o que fazer tá então vamos esperar o Zeus depois a gente acaba o Mac mas a build a ideia é essa pelo menos então a gente tem Tracking Balistic Long Range Criticals e na verdade tá faltando um computer que é o recoil puf tá deixa eu só pôr todos eles aqui e o criticals não devia estar aqui isso aqui é hack 10 vanguard tá faltando o Gunner agora sim então a gente tem recoil ou seja a gente tá tirando 1 2 3 4 5 6 que é o que precisava beleza então mesmo sem a skill passiva com tudo isso daqui a gente consegue tirar o 6 de recoil tá são 4 do Mac o Military e a primeira skill passiva a gente zerou o recoil do outro AC10 perfeito é hit como vocês podem ver nem de perto é problema então tá tranquilo que é outra coisa que eu queria long range é bom pra ela balística tracking gunnery eu não tô esquecendo ninguém não eu espero não não tô é isso aí mesmo agora tá certo e aí a gente tá praticamente com o peso tá era 94.25 tá faltando o upper recoil do shoulder aqui e a gente fecha a build dela aí sim porque é só dar um management de armadura colocar é uns desses carinhas aqui é isso aqui patchwork materials é isso que é a palavra que eu tô procurando beleza eu adoraria muito colocar nela um industrial TSM se tivesse os 5 slots sobrando que não tem pra poder colocar o smoker mas não vai rolar também o exchanger cara ela nem precisa do exchanger eu acho deixa eu ver quanto que o NSS dá de hit 12 fica perfeito o hit dela sem o exchanger o que me permite ela já tava com isso equipada não tava isso não não tava eu tô com o IFF jammer e equipado no marauder eu vou tirar e pôr aqui beleza porque ela literalmente não precisa do exchanger aí ela foi com a advanced optics e o IFF jammer beleza então validate confirmar certo deixa eu vir aqui vamos tirar o IFF jammer dele só isso ele tá com zapper hardened deixa eu ter certeza que eu ainda tenho dois hardened sobrando não tem um só mas de novo é pouquinho crap tá não tem nada que eu preciso dele aqui então é só o IFF jammer validate confirmar tá certo aí vamos pegar o Lone Wolf e agora dá pra fazer o fit dele então vamos começar aqui com o nosso Active Camouflage agora sim certinho provavelmente ele vai usar Hitbank Exchanger eu acho vamos descobrir isso daqui a pouco só pro meu cérebro não dar tilt tá então vamos começar com as armas cadê 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 a gente precisa do 6 Mortar 2 beleza pra que Vanguard Smoke Flare em 3 alvos todo turno certo tá o 6 a gente precisa de 3 LRM5 então LRM5 LRM5 e LRM5 talvez eu mude eles de lugar depois e a gente precisa de mais 3 LRM15 tá então 1 2 é e aí o que a gente vai fazer é o seguinte ó eu vou colocar os LRM5 nos torços tá certo aí você fala por que você tá pondo os LRM5 no torso porque eu só preciso acertar um dos 5 mísseis do chefe não faz diferença nenhuma acertar mais do que isso então não precisa tá o Active Camouflage tem que ficar no CT tá tem que ficar no CT beleza tô indo no Mongo novo sobre o Active Camouflage só pra ter certeza de que eu não podia colocar um LRM5 só pra deixar o Mac simétrico etc e tal beleza é o que mais que é bom ter nesse Mac plasma beleza e aí a gente vai pegar plasma não pode usar com Omni Lower Arm ok então plasma 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 e plasma certo mais ou menos eu posso devolver todos os LRM5 dá certo por aqui não imaginei não dá por conta de quantidade de slot tá então vamos deixa eu tentar fazer isso aqui de outro jeito só pro meu toque me deixar em paz não aguarde se tem toque é eu tô tentando curar isso aí eu só acho que isso não vai dar certo quanto mais eu mexo o pior tá ficando é tá peraí vamos fazer a build primeiro depois a gente briga com isso vamos ver o que precisa pra build é isso aí tá então agora o que a gente precisa é hit que vocês vão ver que é onde a o martelo vai acertar com força por que vanguard que tá tão quente os plasmas eles são ocupados tá certo então a gente tem 40 80 do hit tá vindo dos plasmas deixa eu fazer do jeito mais fácil segura aí o que vai tá sempre atirando é essas armas então eu preciso como é que fique hit neutro nisso daqui certo o plasma é dano adicional aí você fala quando que você vai usar o plasma quando eu não quiser dar crown de control entendeu tem um mech que eu preciso da shutdown foda-se eu já dei chefe smoke flare em todo mundo aí eu preciso dar um mech que eu tenho que superaquecer plasma tá então beleza vamos por partes vamos fazer isso aqui primeiro a gente segue daí vai senão eu de verdade vou ficar doido é muita coisa beleza então munição ela é reina então a gente vai usar os chafes claro então uma tonelada por enquanto magpulse a resposta é sim então a gente atira 45 tiros de magpulse por vez eu preciso de 450 tiros que é basicamente toda munição de magpulse que eu tenho vamos sair pondo munição de magpulse e depois a gente conta vai senão eu vou ficar doido é o mesmo problema tá então vamos contar aqui agora 120 240 360 360 com 60 dá 520 é isso não 360 com 60 é 420 beleza e o chaf a gente tem que ter não precisa dessa última magpulse é só fazer as contas não precisa nem fazer conta a gente precisa de 3 vezes mais munição de magpulse do que de chaf então pra cada 1 2 3 toneladas de magpulse 1 tonelada de chaf dá certinho a conta mais fácil né tá então aí você não precisa ficar desesperado fazendo isso porque eu só tenho 1 tonelada de magpulse não faz sentido eu pôr a outra tonelada de chaf aqui a grande verdade é essa tá beleza o que mais a gente tem a opção também de pôr mina com thunder e pôr swarming se quiser mas vamos ver se vai dar o peso e o espaço então o que mais é mortar munição de mortar aí mortar a gente precisa de 1 tonelada de flare e 1 tonelada de smoke provavelmente é suficiente então vamos ver o smoke dá pra gente cadê cadê 40 tiros a gente vai atirar 6 por turnos por turno desculpa daria alguma coisa perto de 8 que é mais ou menos o caso do chaf a gente tá atirando 15 e 120 beleza isso aqui é o layout de munição dele pra essas armas tá indo bem tá indo bem beleza aí agora deixa eu só ver uma coisa do magpulse só de curiosidade apply semi jamming de 1 tá certo tá certo são 15 tiros da alcap tá o que mais que eu tô esquecendo plasma e o hit management o weapon o plasma não pode usar nos braços a gente já sabe disso por conta do do lower arm eu já vi onde eu vou ter problema já ó vamos lá plasma 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 e plasma tá só os 4 canhões sobrou 2 slots pra 1 tonelada esse é o problema desse mech e a gente não chegou nem perto do que eu preciso fazer nele ainda então o active camuflagem não vai vir aqui é sem chance beleza porque tá faltando um monte de coisa ainda tipo o que vanguard tipo munição os battle computers pra fazer isso aqui funcionar então calma beleza então a gente pode pôr a munição do mortar nos braços não não a gente pode pôr os LRMs nos braços e aí todos os LRMs vão ter a mesma precisão agora melhorou vamos dividir os plasmas nos torços só pra simetria aí tranquilo agora eu preciso de munição eu não faço a mínima ideia onde fica munição de plasma deve estar no etc é o que faria sentido pra mim não não aqui então é o seguinte cada cãozinho desse usa um tiro não é isso blá 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 ele não tá falando que é mais de um então é um double bin de plasma dá pra gente 25 tiros certo que seriam 6 turnos 6 volays de plasma por enquanto tá bom se precisar de mais a gente põe outro também aí agora a gente precisa dos battle computers surpreendentemente a gente não precisa de artemis se não quiser o que artemis faz é ignorar onde vejam o hit é super bem vindo o indirect eu não preciso nem falar 90% dos tiros são indiretos o multitrack é o que faz a build acontecer o tracking ignora um de evasão e seria legal ter o de range talvez por causa dos mortais não não o mortais não tem range mínimo o plasma tem também não então não precisa de range aí as pessoas que são um pouquinho mais espertas vão perceber um detalhe o peso e eu tinha certeza que isso aqui ia ficar pesado até demais para esse mec será que o lone wolf não é o mec certo para fazer essa build e eu inverteria os dois o dare wolf com o lone wolf sabe por que que eu acho que não dá certo é por conta da quantidade de hard points porque para pôr tudo isso aqui nos braços tem que ser o lone wolf o dare wolf não tem sete slots em cada braço que é o problema dele eu precisaria de seis em cada braço para pôr todas as armas e ele tem cinco por isso que eu optei por fazer nesse mech aqui tá opções deixar peso sobrando no mech é meio que é opção tá então então a erência de imagem é meio que mandatório em todos os mechs ele já tem nova seals tá com sensor tracker tá faltando o life support nele que enquanto a gente não pegar a gente não vai pôr tá o life support A e B eu posso pôr jumpjet nele porque os jumpjets são pesados para pênis e aí resolve o problema de peso sobrando é irônico mas eu acho que é o caminho e de novo jumpjet nunca é ruim tá então vamos arrumar a bagunça para começo de história tá o multitrack vem para o CT a munição de smoke vai aqui para o braço o tracking vem para cá e eu posso pôr um jumpjet assalt aqui outro jumpjet assalt aqui e a gente pode pular com ele ok e de novo tá quando a gente atirar o plasma a gente não pode atirar os LRMs e o Mortar ou todos eles pelo menos tá isso aqui funciona eu acho que a solução para o MAC é isso e a gente tem um MAC de full support que é uma das coisas que eu estava querendo o alcance do plasma é 720 metros então dá certo tá com stealth sensors enhanced o evasion ignore que é o que eu preciso artemis precisa mesmo desse artemis nesse MAC ou é melhor pôr um critical por exemplo ou mesmo um tactics talvez o foda é que ignorar um de evasão é sempre bom o Mortar não precisa acertar preciso os mísseis sim então deixa seria legal até ter um missile para colocar a mais aí mas a gente nem tem um slot para o missile então vai ficar assim tá beleza eu acho que é isso aqui mesmo a build bagunçada o caos do apocalipse mas é o que tem para hoje só dando uma última olhada se eu não estou esquecendo nada tá e aqui ó lembra daqueles hitsyncs protótipos malucos lá que eu tenho aqui é o lugar certo para usar eles e eu não tenho um emergency cooling system mais dois sobrando porque está usado em alguém aqui seria o lugar certo de pôr os dois porque de novo o hit efficiency do mech é um lixo então eu tenho a opção de puxar a linha vermelha e no outro turno segurar o dedo e o mech esfriar completamente a gente vai depois eu coloco o emergency cooling mais dois aqui está em alguém a gente vai tirar beleza beleza tá é isso é uma bagunça esse fit mas de novo é mech de suporte é assim mesmo então vamos tirar a armadura agora para ter o peso acho que você vai ter que tirar bem mais que isso agora já vai então 175 e o resto aqui das costas fechou dá para pôr e 100 isso aqui está melhor esse mech aqui vai mudar o jogo para a gente vocês vão perceber só dando uma última verificada é isso mesmo então validate confirmar e você só dando uma olhada se está tudo certo e aparentemente está beleza beleza aqui está um dos meus tcs esse tc tem que estar aqui beleza está certinho outro tc na verdade eu sei onde está então a gente vai vir aqui agora equipe aqui desculpa lugar certo aqui dá 20 de location multiplier e aqui é onde eu vejo ignore não é isso isso então a gente vai pôr o e vejo ignore vai perder de novo os 20% de location multiplier mas sério o stone high está me decepcionando cada vez mais com essas coisas de ele não acerta os tiros onde eu quero então beleza de todo jeito a gente vai usar o de vejo ignore em vez de usar o tc porque eu preciso do tc por conta da chance de gem se eu não colocar isso daqui na rack 10 ela vai travar o dia inteiro beleza então eu não tenho opção embora e outra talvez colocar o tc do clã seja melhor por conta do offensive push equerce mais 2 não sei se ignorar o evasion aqui é a melhor solução mas na verdade é esse mech não está sendo a coisa mais precisa do mundo então vai validate confirmar ajudar eu acertar pelo menos beleza agora é só dar o manage tasks aqui e arrumar tudo então o zeus é o primeiro está certo agroboba é a segunda está certo e o resto pode ir nessa ordem que está bom só continuar vamos lá vamos vir na macb aqui tem que esperar o zeus acabar antes de eu mexer na agroboba então deixa eu só dar uma última olhada se está todo mundo com os fc certos tá o offensive push eu falei que eu queria com ele beleza tudo certinho munição pra caramba guardia em cm end hit 5 mais 2 hit 5 clã normal esse mech aqui está perfeito eu de verdade não quero mexer nele em termos de dano e opção de dano não fica melhor do que isso esse dare wolf não dá para mexer nele não tem lembra que eu falei que não dava para fazer o fit do lone wolf nele ele tem peraí só para não falar besteira como vocês podem ver ele só tem 4 slots no braço tá então sem chance não precisa nem tentar ok então tem que ser no lone wolf beleza agroboba não tem porque mexer nela agora só estresse stonehine está certo e o lone wolf ficou muito esquisito os bracinhos dele isso aqui eles roubaram o modelo do pgi então beleza ele está com o tc certo mac2 está certo então é mac2 mac2 aqui é só tc aqui é só tc ele não usa e é isso a gente tem que tirar o ombro dos eus assim que virá tá então vamos continuar e aí e aí e aí eu vou arrumar agora aqui os pequenos erros e aí os eus e fit aí aqui a gente vai tirar o upper recoil dele e no lugar do upper recoil eu vou colocar um upper hardnage porque a gente tem um hardnage sobrando tá então ele vai perder um de precisão com os atms que ele vai sobreviver disso e a gente leva menos 5% de dano que junta com o reactive plating é 35% a menos de dano balístico e missile que são as coisas que realmente te matam nesse jogo tá certo dano de energia é perigoso só no early game então uma melhoradinha de leve nele tá certo tá certo então lá validate e confirmar e agora a gente pode arrumar o restinho da agroboba aqui e vamos lá o upper recoil tá faltando e o o fcstc beleza e recoil gunner e balística e tracking eu não sei se existe um battle computer de jamming tá só pra deixar isso bem claro mas beleza tá certinho a gente tem que tirar ponto 27 dela então aqui 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 isso pronto 121 de 150 tá ótimo e o último item dela que eu quase esqueci que é o iff de mmark certinho certinho esse mech aqui vocês vão ver o regaço que ele vai fazer agora então validate confirmar tranquilo falta 18 dias de travel então deixa eu arrumar o marauder aqui era só o specialist slot dele então ele tá com exchanger vamos colocar um advanced optics mach 3 nele que tá sobrando nunca achei que eu ia falar isso no gameplay do clã aí eu não vi com quem que tava o emergency cooling mais dois deve tá no Zeus a gente já vai ver então vamos passar algum dia aqui do trabalho o Mcbay acho que deve tá com ele bingo então tiro o emergency cooling dois dele vamos colocar um engine hit sync mais dois aí validate confirmar aí vamos pegar o lone wolf e aí sim a gente vai colocar o emergency mais dois nele ele tá com radical hit sync junto do emergency cooling system então a não ser que a gente pegue prototype double hit sync que sinceramente eu acho que nem vai ser o caso de que vai ajudar ele não tem muito mais o que fazer com esse mac de novo só tá faltando o gunner de suporte a e b mas como ele é um mac de suporte ele é a última prioridade pra pegar os gunner de suporte certo então validate confirmar e agora só tá faltando o king crab meninos não tem muito mais o que a gente fazer com relação a fit não o detonado tá chegando bem pertinho do final vamos lá só acabar a viagem ah isso que dá uma coisa importante boss engineering drop tonage purchase então a gente tem quatrocentas quinhentas seiscentas e assim que acabar é seiscentos e cinquenta pra dropar tudo que a gente quer a gente precisa de um pouquinho mais que isso não podia ter esquecido esse tipo upgrade ups a gente vai dar push yourself to win low spirits e o hellokit ganhou uma índio a gente tá viajando a gente está viajando a gente está viajando Então, para pegar o próximo upgrade, a gente precisa do Repair de DropBay 4, que deve ser isso aqui, né? A gente dá conta, relaxa. Então, Purchase. Porque a coisa a gente vende um monte de coisa. Talvez falta dois dias só para chegar lá. Vamos ver a história. Uh! Bonitinho o avião. O que mais? LRMQR Mark II. O legal dele é que ele tem munição Thunder. Galeão, Bandit, Prowler, Vedete, MS, Vedium Laser, Battle Computer de Criticals, que a gente já tem sobrando, munição, munição incendiária, a gente já tem. Mortar Smoke e vamos ver na lojinha do Clans tem algo especial aqui. Lógico, Demolisher. Esse é o dia, LBX-20. Interessante. O foda do Demolisher é que ele tem muito poder de fogo, mas ele não tem muita armadura. Cocô. Nova. Tomicrow. Microlaser. E nada. Beleza. O kit está Injured, a gente já chegou. Próximo episódio, missão com os mechs novos. A gente vai provavelmente deixar o kit no banco, o Stonehine no banco e vir com o resto da galera. Que seria os dois Dairy Wolves, a Agroboba, a Lady Killer e o Zeus. Tá certo? Então é isso, meninos. Amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. E até mais.